Como é que é malta da pesada? Estamos aqui de volta para mais um episódio de Trek to Yomi E deixe-me só confirmar se isto está a gravar porque isto agora é o início Então foi um pouco estranho, isto está tudo bem Isto encravou um bocadinho aqui no loading screen e assustou-me um pouco Bem, nós no último episódio fomos em defesa da vila irmã aqui do Iroki Iroki, aliás, Iroki, exatamente E essa vila acabou por ser só uma distração para os bandidos Acho que eles são forest bandits, são um clado de bandidos Foi só uma distração para eles virem atacar esta vila em específico, este era o seu objetivo principal E nós chegámos aqui e como podem ouvir, isto está aqui em desespero e está tudo destruído em fogo, como podem ver E agora só nos resta saber, sinceramente, a vila está bastante destruída Mas há uma questão muito importante ainda que não estava de ouvida, que é a Aiko Para saber se aqui é a esposa do Iroki Estará bem ou não, e sinceramente tenho sérias dúvidas Bem, parece que temos de interagir aqui com este cabal, provavelmente para dar clear àquele espaço ali à frente Não sei se terá aqui mais nada, mas vamos continuar E estamos em combate Olha, eles estão ali todos em cima Eu não sei se eles nos acertam Ah, está um gajo atrás de mim, ah, morreu Eu não ouvi bem o que ele disse Ainda agora, ele estava a falar e eu não ouvi Eu não sei se estes nos porteiros, mas acho que as eros são só cinemáticas, sinceramente Está aqui um gajo também, ah, morreu Ok Aqui é mais difícil de dar para adicto à defesa, mas parece que conseguimos Ok, já não jogo isto há algum tempo Mas parece que ainda estou master dos controles, acho que este cara tem armadura E ainda sabemos o truque, graças a Deus Ops Mais uma vez, o jogo é bastante... Não é fácil Não é fácil o combate em si, embora seja simples Não seja, não sei É sim Não, não sei se não, mas o que ele disse Mas o que ele disse Já está no caso Não é fácil de desligar 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 Interessante que aqui os bandidos já querem ir a dar pilas a outra vila. Mas como eu estava a dizer, este combate para já é simples, mas é bastante, como é que eu ia-te explicar, sem ser em inglês, e mesmo assim estou-me a esquecer da palavra em inglês. Mas é forgiving, exatamente. Ele é bastante forgiving. Ai, os inimigos estão ali em cima. Vamos aqui por baixo primeiro. E basicamente é forgiving, no sentido em que eu levo dano, mas é facilmente recuperável esse dano. E estão aqui três coisas para a gente, peraí, temos aqui um Fury. Ok, agora exatamente temos um arco, já nem me lembrava, ok? Podemos falar com este gajo, mas temos aqui um colecionável, acho eu, exatamente. É um Fujin. Ui, acabei de dar um soco no micro. Fujin print. Fujin, the wind kami, a terrifying demon born together with the Raijin after his Anami's death. O Raijin é o Lord of Thunder, acho eu. Ou seja, a thunder kami. His storms bring death and destruction. It is his rage that has done this to my home. Por acaso, eu gostava de tatuar um destes camis, assim, dos elementos japoneses. E parece que deixámos um colecionável para trás. Ou será este? O que é isso? Ok, eu não sei onde poderá estar o colecionável ao que falhamos, mas sinceramente parece que eu se tivesse que dizer estaria ali em cima. Já, eu vou apostar que vai estar ali em cima onde estão os inimigos e nós nos chegámos a ir. Vamos experimentar o arco também. Já agora nestes inimigos. Ok, parece que acertámos no inimigo que tem armadura, mas não foi... Não lhe tirámos vida. Quer dizer, a vida tirámos aquilo agora, Samukau com ataque. Mas não foi suficiente para o matar. Ok, cá está o colecionável. Eu bem disse. Magatama Beard. The Magatama is set to bring good fortune and keep evil at bay. Ok, bem, parece que não resultou. A men no uzume strung the treats with Magatama. As she sought to lure Amaterasu. Isto é tudo, Amaterasu é do... Naruto. From seclusion and thus restore sunlight to the world. Interessante que no Naruto, Amaterasu é um fogo preto, negro, que nunca se apaga até a coisa que ele está a queimar para desistir. Yeti Magatama has failed in his purpose today. Pois, é certo. Parece que tem sempre uma descrição do item e depois no fim um remark do Iroki. E tem aqui, Eros. Nice. E agora já não preciso virar exatamente. Ok, tem que largar a tecla. Ok, tenho que largar a tecla. Isto deve ser terrível para ele porque ele deixou a cidade para a porta. Para proteger, para proteger outra. E acabou por... Deixar aqui os amigos todos deles e os cidadãos todos desta vila indefesos. E também vai falhar agora na promessa que fez ao sensei. E espero que não falhe totalmente no que toca a Aiko neste sentido. Espero que seja só a vila aqui uma das consequências. Vamos ver. O que eu li sobre este jogo é que... É filme porque é muito facilmente confundido como tal. Mas o que eu li sobre este jogo é que é uma história de vingança. E sabemos que pelo menos a vila já é razão suficiente para a vingança. Vamos ver se saberá mais. Mas já vamos recuperar. Já recuperámos a vida. Eu gosto mais de ter os shurikens equipados do que o arco para já. Ok, já temos a liberdade novamente. E é para ir para onde? Para baixo, para cima. Para o lado. Parece que é só para... Ok. Eu não sei se dá para entrar nesta casa, mas não me está a parecer, sinceramente. E temos aqui uma shrine. Ok, vamos aqui primeiro a este sitio. E o que é isto aqui? Um colecionável. Quase nem dava para ver. Um fishing rod. The rod is a symbol of Ebisu, the first kami to be brought into this world by Izanagi and Izanami. He was born deformed, so he was cast into the sea by his aghast parents. Yet he survived and grew stronger. Bem, isto Izanagi e Izanami não deve muito algum senso. Agora ele fez um rio para todos, e o fishery olhou para ele para uma boa sorte. De onde? Estas duas palavras juntas são a coisa que mais me irrita para dizer. Só faltava ali o world. O que eu fiz ali? Por favor, vão lá. Eu tenho todos os verdes, talvez você não tenho mais. Mãe, quem está? Olhe o que? Veja! Você não conhece o senhor? Você não conhece o senhor? Por favor, me diga! Por favor. Por favor. Os aldeões já nem sequer nos reconhecem. O desespero é tanto. Ui ui! Tô pronto. Ok, fez-me gastar... Olha... Eu não acredito, bro. Como é que é suposto eu... Olha, consegui. Será que tem que ser eu a... O que é isso? Acredito. Já não tenho um shuriken, bro. Vou morrer. Ok. Eu acho que só tenho que me defender. Não tenho como os atacar. E está ali todo hang, bro. O que é isso? Ok, já tenho... Era mesmo só para me defender. Ok. Kunais... Eu chamo-lhes Kunais porque elas têm um aspecto de Kunais, para ser sincero. E não de shuriken. Isto é um upgrade, nice. Não está aqui mais nada a brilhar. Que eu não esteja a ver. Parece que não. Ai, nós já estivemos aqui antes. No primeiro episódio. Eu tinha aqui uns inimigos. O primeiro episódio. Eu acho que é um atalho. Tchau. É verdade, men. Eu acho que é isso. Eu acho que é um atalho. Eu acho que é um atalho. Eu acho que é um atalho. É verdade, men. Ok, nice, vamos ver no journal, se quiserem podem pôr pausa e ler tudo, e aqui nos skills parece que também temos aqui alguma coisa, staggering rotation attack, aqui nesta zona não consigo mexer sem ser para os lados, e não estava a querer ter caído, foi sem querer tem que qualquer coisa, exatamente, é um colecionável Bronze mirror, it was the sight of her own reflection in a circular mirror that drew Amaterasu, queen of the kami, back to us when she hid herself away and thus restored the light of the sun to this world, it is she, the greatest of his Anagi's children, who protect us from the land of the dead now. Oh, interesting, pensava que o Amaterasu era mal, uma coisa má pelo menos, isso é porque quem o faz são os vilões, fucking Sasuke, o Itachi não é vilão do, spoilers, não é um spoiler, acho que depende de cada um, quer dizer mais ou menos spoilers porque ele não inicia o isso é super real, no Naruto original, no Shippuden é que ele já não é tão real israelísimo o alem 15 e era se Nice. Heavy thrust. Ok. Oh, isto foi um bocado do macho. Ai, mas também não posso mexer aqui. Ah, isto é uma dead person. Ah, tinha aqui um rumo escondido. Com um colecionado. Nice. Estes nomes não ficam... Oh, Aiko's favorite treat. Ina Rizushi. Ok, deve ser Sushi, só que diferente. Estes cornes resemble the ear of a fox, the messenger of Inari. It is by her blessing that the crops grow and we have all the rice and sake we could want for. Yet to the craftsman, Inari takes on the form of a man and guides their hammer blows. We are all taught to be grateful to Inari, but oh, where are they now? Well... And here... Este jogo basicamente é uma masterclass de... Mitologia japonesa, o que eu aprecio. Eu gosto bastante de mitologia em geral. E já no Rise of the Tomb Raider também temos aqui uma masterclass em... Em catolicismo ainda mais ficcional do que o... O que é real. E peço desculpa se... Se magoou os feelings de alguém ao dizer isto, mas... Para mim todas as religiões são ficção e... E ótimas ficções. Aliás, as ficções originais e os primeiros... Livros do Senhor dos Anéis... São os livros da mitologia. Na minha humilde opinião. E não pretendo ofender ninguém com esta opinião. É literalmente a minha visão que é extremamente relativista. Ok, ao menos já podemos recuperar aqui a nossa visão. A nossa vida. Olá... Armadura. Vamos tentar usar a habilidade nova. Não consegui. Era isto que eu queria. Mas parece que um heavy ataque mata logo os inimigos mais fracos. Oh, oh, adoro. Não consegui. Ok, este ataque também resulta com os gajos da armadura. Oh, on dodge. Mas não foi suficiente. Ok, podemos interagir aqui com aquela pessoa. Hiroki, não dá para subir isto. Não dá para subir isto. Nossa merda! Oh, o que é? Saito, o meu. O seu. O seu. O seu. Apenas. Os animais. Não consegui. O seu. O seu. O seu. O seu. O seu. O seu. I will prevent such death Then death shall I meet Muito bendito E cá está mais um Fury Nice Creaver capacity increased Nice E health amount increased Isto parece que tem aqui mais brutalidade do que um mero roubo Normalmente é isso que acontece nestas situações São roubos Está aqui o meu Fury E aqui qualquer coisa Isto é combate Isto é combate Bro O DnB o que é que era Oh Não vi que esquileca eu apanhei bro Nem li nada que eles disseram Eu estou a ver que parece que é para eu ir para aqui E eu não queria Eu pensava que era para ir para cima Compramos agora a vida ali na shrine que ficou para trás Tem aqui arrows Tem aqui arrows E dá para vir por aqui sim senhora Tem aqui um collectible Nice Moon Flask Moon Flask Shaped like the moon Form of Tsukyomi Second of the three children Created by Izanagi As he cleansed himself Of Yomi's taint Tsukyomi Was a sibling Of Amaterasu Queen of the sun But now the moon But now the moon lord endlessly pursues her across the sky And night and day And night and day may never again be together Will my own quest for the one I love Prove to be equally in vain Damn Ashwords Where are we? Ok parece que são dois caminhos em paralelo Mas agora já não dá para passar por ali Aliás ali eram onde estavam os inimigos que nós acabámos de lutar E por falar nisso temos aqui uma coisa nova para ver Parece que já acabou a animação Nós tínhamos aqui um skill novo Heavy Trust já tínhamos visto Up Ok Então é ok não dá para fazer nada aqui Por já E parece que é para passar por ali na mesma Por onde a gente tinha ido E tem aqui Shurikens Let's see The Almost Welcome Ok aqui já podemos então é up Oh nice Oh nice That's a nice combination Mas para já os gajos com as Spears são os mais difíceis Temos de guardar os Shurikens para eles para nos podermos aproximar Stamina amount increased, that's always nice E tem aqui mais uma Shrine Ainda temos um bocadinho de tempo para continuar Ok fiz o truque novo e também resultou com este Também é um P-SIM ATK Basicamente é Heavy Blows, que acho que dá para derrotar aqui os gajos de armadura Isto foi onde a gente teve a nossa primeira luta e este gajo está-me a dar aqui uma coça Ah, este gajo é um destes Ok, ele estava demasiado perto Vamos voltar para trás aqui em um segundinho Ok, era combate, exatamente Tem aqui outro shrine, já estou a ouvi-la É, o nosso primeiro episódio foi passado aqui Isto foi o nosso caminho até o Sensei O desespero neste episódio é muito maior do que no passado Isto, tenho certeza Ouro, Neno Ouro, Neno Ok, estão-nos a dar shurikens e arrows Por isso acho que vai acontecer aqui qualquer coisa Olha Ficaram coisas para trás Não acredito Será que dá para voltar? Ok pessoal, infelizmente Infelizmente não Não sei onde é que está Aquele colecional que ficou para trás Há um ponto que não dá para voltar mais E sinceramente acho que está Está antes desse momento Mas nem anos falta um colecionável Logos Estamos em combate Oh meu Deus O que eu faço, mano? Ele está em um ataca O que é que está? Eu sou um homem que me conheço. Eu sou um homem que me conheço. Eu sou um homem que me conheço. Eu acho que a melhor maneira de lidar com aqueles é usar o próprio menino deles Mas é mais fácil fazer isso quando eu já sei que eles estão lá, não é? Ok, ainda estamos numa fase de combate, ainda não dá para explorar Mais uma vez Oh my god, fiquei sem stamina, bro Parece que recuperei quase a vida toda aqui com este men Arrows E max ammunition Mas não collectable Onde é que eu estou? Ah, estou em baixo Não gosto que eles as vezes atacam a meio da minha animação Ok Os gajos da Spear também Um bom ataque ruente, isto não faz mal nenhum Summina mount increased E o último collectable Parece que vai ficar a faltar um pessoal Nem sei como é que se dá para voltar atrás Nos níveis, mas Iremos descobrir no final do game Quer dizer, eu vou descobrir até já no fim deste episódio This bowl's owner shall never again eat from it The rice within is But one of many gifts from Okemochi The food kami Yet Também tem camis para tudo Yet it is her death that saw Amaterasu The sun reject her sibling Tsukuyomi The moon He slew Ukimoshi in a fit of disgust For she had created a feast from her own body Body Coughing and vomiting rice, fish and game from within her Ok From that day forth Amaterasu deemed the raging, violent and brother unworthy Of a place in the heavens Ok Ok, mandei-lhe um Um shuriken Este cara está a me empurrar E este aqui anda a lançar a minha volta E depois vem para a minha frente É muito esperto E está aqui mais uma shrine Que eu vou aproveitar E nem vou falar com este man Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio Eu vou tentar descobrir se dá para voltar atrás Para conseguir apanhar aquele colecionável ou não Mas parece que ainda não vai ser hoje Que vamos saber o destino aqui da Aiko Mas espero que vocês tenham gostado deste episódio de qualquer maneira E vejo-vos na próxima Até logo Bem pessoal, daqui é o Slayer do futuro E também o Slayer arrependido Porque basicamente eu tentei vir apanhar o último colecionável Que aqui está ele Que nos faltava Ui E é o Geijin Uka no Mitama A Kameu Who is a man or woman Or both Or neither It is to Uka no Mitama We look to for food And farmlands Whoever owned this icon of them Perhaps prayed for a good harvest I hope they succeeded As now the stock of edible food will be in greater danger Mas como podem ver Ainda não li É como se estivessem a não ter lido Ainda não apanhei aqui os outros Pois Eu tive de jogar o jogo toda outra vez Para apanhar este colecionável Por isso nos próximos episódios Não vou poder Tenho de estar um mesmo muito atento Porque eu não vou repetir isto que eu estou aqui a fazer Não vou voltar a jogar o jogo como fiz hoje Porque isto é uma perda insana de tempo Isto é o terceiro nível seguido que eu estou a jogar Só para este colecionável E te devo apanhar todos os outros E os upgrades e tudo mais Por isso nos próximos episódios Tenho de estar extremamente atento E se falhar alguma coisa que não dê para voltar a conseguir Esta série ainda não vai ficar a 100% E vou ter de aceitar isso Bem É tudo Até logo